Fala no cu! Fala no cu! A situação do ator da Globo, a situação! Viva o Fala Assunção! Vamos lixar ele aqui! Vai embora! Olha a situação do drogado da Globo! Vai drogado! Vai simbora drogado! Fala Assunção acabando a fecha de arco verde aqui! Fala Assunção passando vergonha! Fala Assunção! Vai Fala Assunção! Fala Assunção! Olha a situação do ator da Globo! Fala Assunção! 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 Fala Assunção!